Fala galera e Kiken! Fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada hoje foram lançados aí os desafios da semana 5 do passe de batalha dessa temporada 6 então eu vou aqui dar algumas dicas simples para vocês de como resolver cada um dos desafios marque uma velocidade de 27 ou superior em diferentes radares, em 5 radares diferentes bom, para você fazer esse desafio você precisa estar dirigindo algum veículo como por exemplo um carrinho de golfe ou aqueles quad a jato o carrinho de compras é mais lento então eu recomendo fazer com quad a jato ou carrinho de golfe, beleza? estarei mostrando aí para vocês o mapa de cada local que eu encontrei aí dos sinais de radar se você encontrar outro sinal de radar por favor comente aí embaixo que vai ajudar todo mundo e vou mostrar aqui para vocês também a localização exata de cada um deles, beleza? bom, um deles fica bem perto da pista de corrida lá na área de deserto do mapa no meio da estrada antes do paraíso das palmeiras tem ali um sinal de radar logo depois ali de uma lancheria digamos assim seguindo a estrada passando ali pelas cidades do paraíso das palmeiras logo depois daquelas estátuas de dinossauros tem também um sinal de radar ali né você vai encontrar facilmente outro sinal fica bem próximo aí de fontes salgadas não tem muito mistério né, bem do lado da cidade outro radar fica bem do lado do posto ali do parque agradável ok no meio da rua ali tem um sinal de radar fácil de encontrar também outro sinal fica bem próximo aí do prado da preguiça ok na estrada da frente do prado tem também um sinal de radar que você encontra facilmente e o último sinal de radar que eu encontrei fica bem próximo aí do tempo dos tomates logo depois da ponte tem ali um sinal de radar no meio da estrada também, beleza? lembrando mais uma vez que você precisa atingir 27 ou mais tá, 27 de velocidade ou mais então eu recomendo você fazer ou com quadra jato ou também com carrinho de golfe então eu estarei mostrando aí para vocês o mapa de onde se encontram estes veículos ok não é sempre que eles vão estar nesses locais mas geralmente eles vão estar, beleza? e eu acabei encontrando 6 radares que já é o suficiente para você resolver esse desafio caso você encontrou outro que eu não sei ter aqui no vídeo por favor comente aí embaixo outro desafio é para você pular por anéis de fogo com um carrinho de supermercado ou um coffe você tem que fazer isso em 5 anéis de fogo ok carrinho de supermercado né, todo mundo sabe o que é, um coffe eu acho que é somente o carrinho de golfe então você não consegue resolver esse desafio com o quadra jato ok e estarei mostrando na tela a vocês todos os locais que eu encontrei aí de anéis de fogo, beleza? se você encontrar outro local por favor comente aí embaixo também só que esse aqui eu não vou mostrar a localização exata de cada um porque é bem fácil de você encontrar até um anel de fogo você consegue ver até de longe e tem vários deles aí espalhados pelo mapa bom, é basicamente o mesmo desafio que teve temporada passada você pega aí um desses dois veículos, passa ali na rampinha entra no meio do anel de fogo e você já completa um quinto do desafio né lembrando que você precisa fazer isso em 5 anéis de fogo, beleza? mas no mapa né, tem vários aí espalhados então é bem fácil de você resolver até e assim como outro desafio, esse aqui você precisa né, de veículos então estarei mostrando para vocês o mapa onde se encontram os carrinhos de compra e também os carrinhos de golfe aí mas não é sempre também né, que eles estarão nesses certos locais outro desafio é para você causar dano com tactical shotgun nos oponentes com a shotgun tática né, 200 de dano aí esse desafio é por estágios esse aqui é o primeiro estágio o segundo estágio é para causar 200 de dano com uma pump e o terceiro e último 200 de dano com uma espingarda pesada agora vindo aqui para os desafios exclusivos do pessoal que possui o passe de batalha pago o primeiro deles é para você eliminar um oponente a 5 metros de distância ou menos dois oponentes você precisa eliminar bem de perto né essa missão não é difícil fazer, você pode resolver também com qualquer arma outro desafio é para você causar dano com submetralhadoras nos oponentes 500 de dano, você não precisa eliminar, apenas causar dano e o penúltimo desafio da semana 5 é para você eliminar oponentes com minigun dois oponentes, esse desafio sim você precisa eliminar caso você não goste de minigun, não é bom usando minigun você pode né, recomendo vocês jogarem o modo dominação na discoteca que é muito mais fácil de você resolver esse desafio tá por enquanto esse modo ainda está no jogo, então aproveite né enquanto ele ainda está lá para você fazer todas as missões necessárias e o último desafio também é por estágios o primeiro estágio é para você causar dano com pistolas padrões nos oponentes 200 de dano, eu não sei o que eles consideram pistola padrão eu acho que é só aquela pistolinha padrãozona mesmo o segundo estágio é 200 de dano com canhão de mão e o terceiro e último estágio 200 de dano com uma pistola com silenciador e galera hoje eles resetaram ali o evento apoio um criador então se você não está me apoiando ou se você estava você tem que colocar novamente tá a minha tag lá no evento apoio um criador na loja de itens do jogo tem a opção para você apoiar você digita meu nick lá bksvagabos ok se você quiser me apoiar vai estar me ajudando demais eu agradeço muito ok mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou e foi útil para você deixa seu like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais e não se esqueça também de mandar esse vídeo para seu amigo aí que adora resolver os desafios da semana para de ficar sabendo aí como que resolve os desafios dessa semana 5 beleza então é isso galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui